Gente, começando o Tomb Raider 2, o Tomb Raider 2, fase 11. Estamos sendo minha belíssima, agora a Kroft, linda, subindo na plataforma oceânica. Agora lá vai, lá para o Tibete, o cara que encontrou o artefato, que ele afragou junto com o navio. Agora vai, bota-te, a bota-te. Agora vai, bota-te, a bota-te. Quando o jantar está começando a bateria, o jantar está na perna. Quando o jantar está começando a bateria, eu já acredito isso. Opa, acabou o gasolina. Os dentores pararam. É. Ah! Eu não sei o que mais não faz. o salão de jovem Aham Mais pedra rolando Aqueles barris da fase da plataforma oceânica Ofshore Higgi e Dying Aerial Vamos lá, continuando... Matar esses pássaros! Vamos lá, continuando... Mais uma vez salvando... A gente desce aí... Mais uma vez salvando... Mais uma vez salvando... E aí a gente comprou o segredo... Mas não dá para pegar ele... Vamos lá... A gente continua... Vamos para cá agora... Esse jeito de olhar... De jogos Tomb Raider do Playstation 1... É simplesmente um dos melhores que tem... Na indústria de videogame... Pelo menos naquela época... Porque você fica numa posição muito boa... E olha só... Muito bem feito... Esse jeito de olhar aí... Muito show mesmo... Até aquelas câmaras de primeira pessoa... Não tem muitos jogos... O jeito que olha aí... É sensacional... Isso diz também... Tem um vídeo... Ah... 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 E a pistola de automática. Beleza pura né gente. Agora é hora de pegar o primeiro segredo. E a pistola de automática. E a pistola de automática. E a pistola de automática. O que é isso? O que é isso? Poxa, Combo Breaker, está virada a música para aí agora. O que é isso? 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 O que é isso?